E aí, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu quero falar sobre um assunto que afeta muita gente no mundo inteiro. Eu quero falar sobre a timidez. Ou melhor, o tema de hoje é superando a timidez. Então, se você é tímido, vem comigo. Você sabia que metade da população mundial é afetada pela timidez? Muitas pessoas sofrem caladas porque não conseguem agir de forma espontânea mediante as situações. Com isso, perdem inúmeras oportunidades de emprego, de relacionamentos, de fazer novas amizades e até mesmo são consideradas pessoas antissociais por causa da timidez. Por exemplo, eu. Pode não parecer, mas eu sou um cara extremamente tímido. E teve uma época na minha vida, lá na minha adolescência, eu chegava a ser travado, de tão tímido que eu era. Eu acho que, tipo assim, chegava a ser estranho, o tão tímido que eu era. Para você ter uma noção, na minha adolescência, eu cheguei a reprovar de ano porque na escola que eu estudava existia muitos trabalhos em grupos. E como eu não conseguia me relacionar com as pessoas, eu deixava de fazer os trabalhos em grupos. Chegava a ponto da professora dizer, alguém que está sem grupo? E eu, com tanta vergonha, não levantava a mão. Então, as pessoas se reuniam para fazer grupos, eu não ia. Chegou no fim do ano, catei as notas de trabalho. Não tinha. Ou seja, tinha nota de prova, não tinha de trabalho, não batei uma meta suficiente, pum, reprovado. Isso foi duas vezes. Até que, com o tempo, eu fui melhorando, melhorando, melhorando. E hoje eu consigo falar olhando nos olhos da pessoa, coisa que eu não conseguia fazer antes. Eu era tão travado que eu não conseguia encarar uma pessoa. Não dá para explicar o que eu sentia, mas eu era muito tímido, muito tímido. E hoje em dia, eu ainda sou. Mas eu consegui, como fala, me libertar, me... superar os meus... Eu não sei como é que fala, como me descrever como eu era e como eu sou. Só sei que eu sou tímido ainda, mas eu era travado. Mas, afinal, por que as pessoas são tímidas? Alguns psicólogos afirmam que são traumas tidos em relacionamentos interpessoais, que mexeram com as emoções, coisa que eu não acredito. Alguns já afirmam que pode ser coisas relacionadas à característica da personalidade da pessoa, coisa que eu já acredito. Já tem outros que dizem que a timidez, ela vem da falta de habilidade quando criança de socializar com as pessoas, da formação desde criança, coisa que eu acredito também que seja um dos motivos. O fato é que a timidez existe e incomoda muita gente. Por isso, hoje, decidi falar com você que é tímido. Você já está saturado de ter que viver com essa situação? Não aguenta mais o fato de ter que andar de cabeça baixa por vergonha de desconhecidos? Não aguenta mais o fato de não saber o que fazer em público? Então eu vou compartilhar umas dicas com você. Número 1. Descubra o seu grau de timidez. O tímido tem a ideia em sua cabeça que as pessoas vão a todo momento te criticar ou rir da sua cara. E isso não é verdade. Existem sim pessoas que fazem esse tipo de coisa, mas é a minoria e esses são considerados babacas. Não se importe com a opinião deles porque ninguém se importa. Não se cobre tanto. Os tímidos, geralmente, eles se cobram demais. Eles... Nós. Achamos que temos que fazer tudo certinho. E isso não é verdade. Você é normal. Eu sou normal. Você é normal. Nós somos normais. Eis que nós somos normais. Não supervalorize os outros. Os tímidos têm esse mal de sempre valorizar as pessoas muito mais do que elas são. Achar que elas são melhores que todos. Você é igual a todos. Ou até melhor. Aceite. Você não pode agradar todo mundo. Nem vai. Naturalmente, existem pessoas que você não vai conseguir se relacionar muito bem com elas. Não vai conseguir nem chegar perto. Mas, por outro lado, tem pessoas que você vai se sentir tão bem que vai até superar esse lado ruim de ser tímido. Ou seja, não dá pra ter afinidade com todo mundo. Então não se incomode se as pessoas não vão com a sua cara. Ou parecem, não é? Pede leve com seus defeitos. E não use eles para desculpar a sua timidez. Seja você muito magro, muito gordo, muito branco, muito amarelo, muito bochechudo. Aceite elogios e seja otimista. Ok? Então é isso, pessoal. Essas são as minhas dicas para você que é tímido como eu. Ou para você que já foi tímido ao extremo como eu fui. Então, o melhor para uma pessoa tímida é se socializar. Então, se você é tímido que está vendo esse vídeo, dê um oi para mim que está vendo esse vídeo. Dê um oi para mim. Dê um oi para mim aqui e vamos conversar e vencer essa timidez juntos. Ok? Vamos achar a nossa turma. Ok? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal. Abraço para todos e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho